Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Finalmente chegamos, então, na primeira lei da termodinâmica. Agora você tem todo o embasamento teórico pra que você entenda a primeira lei da termodinâmica. O que você vai ver é uma lei bem simples, na verdade. A gente fala que a primeira lei da termodinâmica é pura conservação da energia. A primeira lei da termodinâmica também é conhecida como conservação da energia. Esse vídeo é um pouco mais extenso, porque aqui eu já vou abordar, inclusive, a primeira lei aplicada em diversos casos. Tenha paciência e assista ele todo de uma vezada só, pra que você não perca o raciocínio ao longo do vídeo. Tudo bem? Bom, vamos lá. O que é a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica vai fazer uma análise energética do que aconteceu com a energia interna do gás. Como assim, Tales? Vamos começar já com o exercício? Olha só, eu nem sei qual é a primeira lei da termodinâmica, mas você vai ser capaz de resolver. Imagine que eu tenha um gás confinado num recipiente, ok? Êmbolo móvel. Tudo bem, né? Beleza, êmbolo móvel. Aí, imagina que eu cheguei lá a uma chama de uma vela, tá? E aí, quando eu chego a chama de uma vela e esquento esse gás, o êmbolo acaba subindo, beleza? Então, pronto, o êmbolo subiu. Vamos fazer a análise energética do que aconteceu nesse problema. Vamos por partes. Primeira coisa, olhando pra esse exercício, né? Cheguei a uma chama de uma vela, o êmbolo subiu. Saberia me dizer se houve troca de calor? Sim, né? Porque uma chama de uma vela, existe diferença de temperatura entre o gás e a sua vizinhança, né? Então, consequentemente, vai ter troca de calor. Porque você sabe, a motivação pra ter troca de calor é ter diferença de temperatura. Então, entre a vela e o gás, tem diferença de temperatura, vai ter troca de calor. Calor que a gente representa por quê? Você sabe disso. Nesse caso, é um calor absorvido pelo gás. Se fosse, por exemplo, pedrinhas de gelo aqui em volta, aí seria calor cedido. Calor absorvido, você lembra a regra de sinal lá da calorimetria? É calor positivo. Suponha, então, que esse gás tenha absorvido de calor 200 joules. Eu tô inventando aqui, tá? Então, o gás absorveu de calor 200 joules nesse problema. Até aqui, estamos bem? Tranquilo? Beleza, né? Então, tem chaminha da vela ali, pá, tem calor. Legal. Agora, vem cá. Saberia me dizer se nesse problema teve trabalho? De novo, o que você tem que pensar? Pra ter trabalho, tem que ter variação de volume. Teve variação de volume? Teve. Porque eu falei que o êmbolo subiu, né? Se o êmbolo sobe, tem trabalho. Você assistiu o vídeo de trabalho e sabe que todas as vezes que tem uma expansão, o gás está realizando trabalho. Ao realizar trabalho, ele perde energia. Então, eu vou colocar uma setinha saindo, dando a ideia de que ele está perdendo energia. Porém, o trabalho é trabalho positivo, porque é expansão. Numa expansão, o trabalho é positivo. Então, eu coloquei aqui, é um trabalho de mais 50 joules. Porém, ele acabou de perder esses 50 joules. Então, veja bem, olha só. O que a gente conclui desse exercício? Que nesse exercício, teve transferência de calor por calor... Teve transferência de energia por calor e por trabalho. Por calor, ele absorveu, ele ganhou 200 joules. Por trabalho, ele perdeu 50 joules. Mas, Tales, pode isso? Pode ganhar por um e perder pelo outro? Pode. Porque calor e trabalho são independentes. Ter um não garante a existência do outro. Tem situações que vai ter um, mas não vai ter o outro. Tem situação que vai ter o outro, mas não vai ter um. E tem situação que tem os dois. Não tem o menor problema, tá? Então, eles são independentes. Nesse problema, tivemos os dois. Pelo calor, ele ganha. Pelo trabalho, ele perde. Ok. Mas aí eu poderia te perguntar, qual que foi o saldo dessa brincadeira? E analisar o saldo é razoavelmente fácil, né? É igual você pensar, por exemplo, na sua conta do banco. Se você quer saber o saldo no final do mês, basta você olhar tudo que entrou e tudo que saiu. Tudo que você ganhou de dinheiro, né? E tudo que você gastou de dinheiro. E aí você vai ter o saldo da sua conta do banco. Então, na verdade, assim, ó. Quer saber qual é o saldo desse problema? É só você pegar tudo que ele ganhou e subtrair de tudo que ele perdeu. Então, olha só. Nesse problema, ele ganhou 200 joules no calor e perdeu 50 joules no trabalho. Se ele ganhou 200 e perdeu 50, o saldo foi de 150 joules. Ou seja, ele ganhou 150 joules. Mas, Thales, ganhou 150 joules significa o quê? Significa dizer que 50 joules colaboraram para aumentar a energia interna dele. Então, a energia cinética média das partículas ali e tal, ela aumentou um tanto de 150 joules no total. Então, 150 joules é a variação da energia interna. Uma vez que a energia é conservada, ela não pode desaparecer. Então, ela virou energia interna para o gás. Pronto. Eu acabei de explicar a primeira lei termodinâmica sem o enunciado da primeira lei termodinâmica. Agora, nós vamos para o enunciado. Olha o que o enunciado nos diz. Bem simples. Ele diz o seguinte, a variação da energia interna, ΔU, a mudança de energia interna é o calor menos o trabalho. É o saldo entre calor e trabalho. Porque isso daqui é que determina o tanto que a energia interna do gás vai mudar. Por exemplo, nesse caso, o calor mais 200, trabalho mais 50, fazendo a conta, mais 150 joules. Essa é a variação da energia interna. A energia interna dele aumentou os 150 joules. E aí, você que viu lá o vídeo de teoria cinética dos gases ideais, viu que se a energia interna aumenta, energia interna está diretamente associada à temperatura. Significa dizer, então, que a temperatura do gás também aumentou. Então, falar que eu tenho um ΔU positivo, significa dizer que o gás aumentou a sua temperatura. Ele passou por um processo de aquecimento. Simples assim. Então, pronto. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Eu até coloquei aqui para você relembrar, então, a regrinha de sinal que nós vamos utilizar aqui. Para o calor, você aprendeu lá na calorimetria. Calor positivo é calor absorvido. Calor negativo é calor cedido. Para o trabalho, você aprendeu no vídeo anterior. Trabalho realizado pelo gás, quando o gás expande, é trabalho positivo, mas perde energia. Trabalho sofrido, quando o gás é comprimido, é trabalho negativo. E variação da energia interna? Se a variação da energia interna for positiva, significa que é um ganho de energia interna. Ganho de temperatura. É aquecimento. Se a variação da energia interna for negativa, aí será resfriamento. Então, pronto. Essa é a base teórica da primeira lei da termodinâmica. Só que daqui vem agora uma série de situações especiais para a gente analisar. E um detalhe, eu já antecipo aqui. Uma coisa que muito aluno erra, e você não pode errar isso. Atenção à minha pergunta aqui agora. Se eu falo para você assim, um determinado gás absorveu calor. Um gás absorveu calor. Você consegue me dizer o que aconteceu com a temperatura dele? Se você respondeu que a temperatura aumentou porque ele absorveu calor, muita atenção. Essa é uma pegadinha muito clássica, e você não pode errar isso, porque senão você não vai entender uma série de coisas. Falar que o gás absorve calor não me permite concluir nada em relação à temperatura dele. Quer ver? Vou te dar um exemplo. O gás absorveu 200 joules de calor, ok? Porém, ele realizou, vamos colocar 200 joules em trabalho. Se ele ganhou 200 aqui e perdeu 200 aqui, ele ficou no 0 a 0, né? Então a energia interna dele não mudou. E se a energia interna dele não muda, a temperatura dele não muda. Mesmo absorvendo calor, percebeu? Ou seja, você não pode tirar conclusões sobre a temperatura, sobre a energia interna, só com o dado do calor, ou só com o dado do trabalho. Uma informação de calor e de trabalho não permite concluir nada em relação à mudança de energia interna, à mudança de temperatura. Para você descobrir o que aconteceu com a energia interna, o que aconteceu com a temperatura, você tem que conhecer tanto o calor quanto o trabalho. Só um basta, não. Porque é o que a primeira lei termodinâmica diz. A primeira lei termodinâmica diz que o ΔU é Q menos W. Não basta conhecer só o Q. Tem que conhecer o calor, tem que conhecer o trabalho para você concluir alguma coisa. Então falar que um gás absorve calor não significa dizer que ele vai esquentar, tá? Depende. Depende do trabalho, depende do saldo, que é a primeira lei termodinâmica. Vamos partir para alguns casos especiais agora de aplicações da primeira lei. O primeiro caso especial que nós vamos trabalhar é uma transformação que você já conhece, a transformação isovolumétrica, aquela de volume constante, lembra? Então olha só, só que agora a abordagem é energética. Nós temos um gás aqui, confinado no recipiente, êmbolo fixo. Inclusive, lembrando, aquelas travinhas, né? Representa um êmbolo fixo, tá? Cheguei à chama de uma vela, o gás vai esquentar. Energeticamente, o que aconteceu? Vem comigo. Tem chama da vela? Com certeza tem troca de calor, né? O gás está absorvendo calor. Mas aí eu te pergunto, tem trabalho? Bom, trabalho, você sabe, tem que ter variação de volume, né? Aqui na transformação isovolumétrica, como não teve variação de volume, não há trabalho. Por isso que ela é uma transformação especial. O gás não ganha nem perde energia por trabalho. O trabalho é sempre zero numa transformação isovolumétrica. Consequentemente, como é que fica a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei fica assim, ó. Delta U é igual a Q menos W, porém o W vale zero, né? Então, delta U é igual a Q. O que significa dizer isso? Significa dizer que o calor influencia diretamente na mudança de energia interna. Então, ó, numa isovolumétrica, se o gás ganhou 200 joules de calor, a energia interna dele aumentou 200 joules. Se eu tirasse a chama da vela e colocasse pedrinha de gelo, se o gás cedeu 200 joules de calor, a energia interna dele diminuiu 200 joules. O calor está vinculado à variação da energia interna. Esse é o resultado da transformação isovolumétrica. Tudo bem? Só que eu aproveito aqui ainda para uma observação. Qual que é a observação? Você lembra que o calor, lá na calorimetria, ele poderia ser calculado pelo quimacete, não é isso? Você lembra do quimacete, né? Q é igual a MCΔT. O C era o calor específico. Aqui em gases, a gente também pode usar quimacete, porém com algumas adaptações. Qual é a primeira adaptação? Aqui em gases, é mais comum a gente falar de número de mols do que de massa, não é isso? Apesar de serem coisas que estão relacionadas, né? Quanto maior o número de mols, maior é a massa do gás, a massa total dele. O MCΔT, aqui ele é adaptado. Ao invés de massa, a gente geralmente escreve como sendo número de mols. Então, troquei o M por N do quimacete. Então, ficaria NcΔT. Só que um detalhe, esse tal calor específico, você lembra que lá na calorimetria, o calor específico, ele variava com o material. Inclusive, era tabelado, né? Você lembra? Calor específico da água, da areia. Aqui em gases, você vai entender em breve, ainda nesse vídeo, que o calor específico, ele muda com a transformação. Aqui, por exemplo, o calor específico é específico dessa transformação. A gente chama esse calor específico de calor específico molar. E por isso que eu representei ele com um V embaixo. Esse seria o CV. CV é o calor específico do gás quando ele passa por uma isovolumétrica. Então, num caso de transformação isovolumétrica, se você conhece o calor específico do gás para isovolumétrica, ou seja, o calor específico do gás para volume constante, você também pode usar a fórmula MCΔT adaptada. Ao invés de M, número de mols. Ao invés do C qualquer, é o C específico da isovolumétrica. Tudo bem aqui? E aí, eu aproveito para um rodapé de página. Isso é rodapé de página, não é muito comum nos vestibulares, não. Se o gás for um gás monoatômico, que é o mais comum, da mesma forma que você já deve ter decorado o calor específico da água, uma caloria por grama, graus Celsius, não é isso? O calor específico de um gás monoatômico a volume constante também é conhecido, assim como o da água era. O calor específico de um gás monoatômico a volume constante vale 3 meios de R, onde R é a constante universal dos gases ideais. Então, se o gás for monoatômico, 3 meios de R é o calor específico dele. Então, isso é tabelado também. 3 meios de R. Mas isso é rodapé de página, não se preocupe com isso. A maioria das questões é que acabam fazendo uma abordagem mais e é conceitual mesmo desse lanche que o calor gera mudança da energia interna. Bora para a próxima transformação. A próxima transformação especial você também conhece, a transformação isobárica. A transformação isobárica você lembra aquela cuja pressão era constante, não é isso? Êmbolo móvel. Olha para a situação. Cheguei ali num gás, uma chama de uma vela, o êmbolo é móvel. O que acontece nesse caso? Você já sabe. PV igual a NRT. O NR não muda, né? Porque o sistema é fechado e é constante, é constante. A pressão não muda. Por quê? Porque é isobárica. Pressão constante. Se eu estou esquentando o gás, a temperatura dele aumenta, então o volume tem que aumentar, não é isso? É isso. Então, esse êmbolo aqui, ele vai subir, ok? Vamos para a análise energética. Tem calor nesse problema? Claro, tem uma chama de uma vela. O gás está absorvendo calor. E tem trabalho também, né? Tem trabalho porque aqui tem variação de volume. O gás está expandindo e se o gás expande, o trabalho é realizado. Perde energia. Coloquei a setinha saindo. Então, o gás ganhou energia no calor, mas perdeu energia no trabalho. Então, perceba que era uma transformação especial, mas do ponto de vista energético, não é tão especial assim. Por quê? Porque tem calor, tem trabalho, e como tem mudança de temperatura, não é isotérmica, tem ΔU. Então, tem todo mundo. ΔU é igual a Q menos W. É a primeira lei termodinâmica. Não tem como eu simplificar essa lei, né? Nesse caso aqui. Porém, chama atenção para um detalhe. Olha só. E é muito legal que você entenda esse detalhe. Esse gás aqui, ele esquentou, não é isso? A temperatura dele aumentou. Mas, peraí. Se a temperatura dele aumenta, o que aconteceu com a energia interna dele? Aumentou, com certeza. Porque temperatura e energia interna são bestias, né? O que acontece com uma, acontece com a outra. Ou seja, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Mas, peraí. Para a energia interna aumentar, pensa, o que tem que ser maior? O calor que ele ganhou ou o trabalho que ele realizou? E aí? É aquela questão de saldo do banco, né? Para você ter um saldo positivo, para você aumentar o seu saldo no banco, o tanto que entra de dinheiro tem que ser maior do que o tanto que sai. O que ele ganha no calor tem que ser maior do que o que ele perde no trabalho. Então, apesar de não ser ela tão especial no sentido de que ninguém vale zero, ela é especial porque o calor é sempre maior do que o trabalho numa isobárica. O calor é sempre maior do que o trabalho para justificar a mudança de temperatura, para justificar a mudança de energia interna. Ok? Thales, tem como calcular esse calor usando o quimacete? Tem também. Coloquei aqui para você. O calor é quimacete, mas seguindo aquela mesma ideia, nós vamos adaptar o quimacete. Ao invés de M, nós vamos usar o número de mols. Só que o calor específico aqui agora, muitos pensarem assim, ah, é o mesmo calor específico, porque é o mesmo gás. Então, não é. Em gases, o calor específico, para o mesmo gás, ele pode ser diferente, porque ele muda com a transformação. Você lembra que na isovolumétrica eu chamei o calor específico de CV? Aqui agora eu vou chamar o calor específico de CP, porque é o calor específico do gás quando ele passa por uma transformação isobárica, pressão constante. Você pode usar NCPΔT, como se fosse um quimacete, né? E esse, opa, escrevi errado aqui, e esse CP, o CP, ele é diferente do CV, tá? Enquanto o CV era 3 meios de R, o CP, ele é maior, ele é 5 meios de R, tá? O calor específico de um gás numa isobárica é maior do que o calor específico do gás numa isovolumétrica. E aí, cabe alguns minutinhos de vídeo aqui para você entender melhor por que esses calores específicos são diferentes. Tipo assim, voltando, fazendo uma analogia. Lá na calorimetria, você sabe o seguinte, quando a gente comparava água e areia, lembra disso? Água e areia. O calor específico da água era maior, não é isso? Enquanto da areia era pequenininho, tanto é que mudar a temperatura da água é difícil. A água demora para esquentar, demora para esfriar, precisa de muito calor, muita energia. Areia não. A areia facilmente muda a sua temperatura. Lembrou aí? Fazendo um comparativo, é como se, nesse problema aqui, é como se o gás passando por uma isobárica se comportasse como água. O gás passando pela isovolumétrica, como tem um calor específico menor, 3 meios, né? Se ele for monoatômico, é como se ele fosse areia. Então olha que viagem. É o mesmo gás, tá? Só fazendo uma analogia. Mas quando ele passa por uma isobárica, o comportamento dele é tipo água. Precisa de muito calor para mudar a temperatura. Quando ele passa por uma isovolumétrica, o comportamento dele é tipo areia. Precisa de pouco calor para mudar a temperatura. É fácil mudar a temperatura. E aí a minha pergunta é, você consegue nesse momento identificar por que é mais difícil mudar a temperatura numa isobárica do que numa isovolumétrica? Se você não entendeu ainda por quê, vou te dar a dica, tá? A explicação está aqui, ó. Nesse cara. Veja bem. Na isovolumétrica, nós tínhamos trabalho? Não, porque não muda o volume, né? Na isovolumétrica, você viu, inclusive, que delta U é igual a Q, né? Delta U é igual a Q. Porque todo calor gera aquecimento. Todo calor gera aquecimento. Pergunta, na isobárica, todo calor gera aquecimento? Não. O que gera aquecimento é o saldo entre calor e trabalho. Repare, você fornece calor, mas esse calor, ele não é usado para esquentar em sua totalidade, né, o gás. Igual na isovolumétrica. Por quê? Porque uma parte dessa energia é gasta aqui, ó. Para expandir. Para realizar trabalho. Então, você concorda comigo que na isovolumétrica, nós não temos gasto nenhum. Fornecer o calor, puf, esquenta. Na isobárica, fornecer o calor, uma parte ele usa para expandir, o resto ele usa para esquentar. Percebeu que se eu quiser esquentar o mesmo tanto aqui, eu preciso de mais calor? Porque tem um gasto, né? Se tem o gasto, eu preciso compensar isso, fornecendo mais calor. Essa é a explicação do CPC maior. Como eu preciso de mais calor para esquentar na isobárica, eu vou precisar, então, nós vamos falar que é mais difícil mudar a temperatura desse gás. Ou seja, o calor específico dele numa isobárica é maior do que numa isovolumétrica. Pegou a ideia? Isso não é simples, tá? E agora é para te tornar uma pessoa diferenciada mesmo. Porque CPCV, na maioria das vezes, nem é dado em sala de aula. Mas é legal que você entenda isso e entenda que o gás ele teria comportamentos diferentes. Então pronto, vencemos a transformação isobárica, vamos agora para a isotérmica. A próxima transformação você também conhece, transformação isotérmica. Lembra, inclusive, que a transformação isotérmica não tinha chama da vela, porque seria um processo muito intenso, né? Nós colocamos aqui mergulhado dentro d'água, de uma piscina, por exemplo, um recipiente com êmbolo móvel. E lentamente eu fui colocando areia sobre o êmbolo. Lembrou aí? Quando eu vou colocando areia sobre o êmbolo, o que acontece mesmo? A pressão aumenta e o volume diminui, né? Ou seja, o êmbolo vai descendo. Como o processo é muito lento, a temperatura do gás fica a mesma em relação ao lado de fora, né? Ou seja, fica em equilíbrio térmico com a água ali o tempo inteiro. Então é um processo caracterizado isotérmico, beleza? A transformação isotérmica do ponto de vista energético ela é interessante, por quê? Porque na transformação isotérmica, quando eu olho para a primeira lei termodinâmica, ΔU é igual a Q menos W. Como não tem mudança de temperatura, é isotérmica, não tem mudança de energia interna. Então o ΔU vale zero. Se o ΔU vale zero, chegamos à conclusão de que o calor é igual ao trabalho. Mas eu sei que você está achando isso meio estranho. Deixa eu te explicar bonitinho o que aconteceu aqui. Olha só. Quando você foi colocando areia sobre o êmbolo, a pressão foi aumentando, o volume foi diminuindo, né? Tem trabalho? Tem trabalho. Tem trabalho. Vou fazer bonitinho aqui, ó. Tem trabalho. E no caso, o trabalho, lembrando, ele é um trabalho sofrido, né? Ele é um trabalho sofrido porque o volume está diminuindo. Sofrer trabalho ganha energia. Então quando esse êmbolo vai descendo, o gás vai ganhando energia. E aí muita atenção ao que eu vou te contar aqui agora. Sabe o que acontece com esse gás quando ele ganha energia? Ele esquenta. O arreitais faz sentido não aí. É isotérmico? Pois é. Mas aí como o processo foi muito lento, ele esquenta uma birusquinha de nada, de nada só. Muito pouco, mas ele esquenta. Tipo assim, ó, pra você ter ideia. Suponha que a água aqui do lado de fora esteja a... Vou inventar aqui, tá? 25 graus Celsius. E o gás aqui dentro, ó, 25 graus Celsius também. Aí olha que legal. Quando você coloca um pouquinho de areia e o gás sofre trabalho, ganhando essa energia, ele aumenta a sua temperatura de 25 para 25,1, suponha. Porque foi muito lento, foi pouquinho areia que você foi colocando ali. Quando ele vai pra 25,1, aí olha que legal. O gás tá a 25,1, a água tá a 25, tem diferença de temperatura entre eles, né? E se tem diferença de temperatura, você sabe, tem calor, né? Calor que vai da maior para a menor temperatura. E aí quando esse gás, ele perde calor, a temperatura dele volta pra 25. Tales, mas peraí, tem um negócio estranho. A água ganhando calor não vai aumentar a sua temperatura, não? Não. Por quê? Porque é muita água. Muita água, é difícil você mudar a temperatura. É como se fosse assim, fazendo uma analogia. Imagina que você chega na beirada da piscina e fala assim, vou esquentar essa piscina. Aí você risca um palito de fósforo assim, ó, e joga nela. Vai esquentar? Não vai. Não vai porque é pouca energia perto do tanto de água que você tem. Então, a temperatura da água permanece 25. O gás que tava a 25,1 volta pra 25. Aí vamos de novo? Coloca mais um pouquinho de areia. O que acontece? Pressão aumenta, volume diminui, sofre trabalho, ganha energia, esquenta pra 25,1. Como aqui tá a 25, ele perde calor e volta pra 25. Então assim, na verdade, entenda, uma transformação isotérmica, isotérmica, isotérmica mesmo, na prática, é impossível. Porque na transformação isotérmica existe variação de temperatura. Só que essa variação ela é muito pequenininha. Se o processo for muito lento, são variações infinitesimais, a gente chama. Então assim, a transformação isotérmica ela tem que ser lenta por conta disso. Pra que essa variação de temperatura seja desprezível e a gente fala que a temperatura é praticamente constante. Mas uma coisa importante que você entenda aqui. Muita gente acha que na transformação isotérmica não tem troca de calor. E na verdade, você acabou de ver que na transformação isotérmica tem troca de calor. Tem troca de calor pra compensar o trabalho, né? Porque se não tiver o calor, complicou. Porque se ele ganhou energia no trabalho, como é que ele vai manter a temperatura constante? Ele esquentaria, né? Só que o calor compensa isso. Ao mesmo tempo que ele vai ganhando aqui, ele vai perdendo aqui. Ganhando aqui, ele vai perdendo aqui. De tal forma então que se um for igual ao outro, ele fica no zero a zero e a temperatura é praticamente constante. Então pronto. A transformação isotérmica então o calor é igual ao trabalho pro ΔU C zero. Eu até aproveito esse momento pra gente fazer uma outra análise num outro tipo de exercício que é bem comum. E aí o vídeo continua, tá? Nós temos novidades agora. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Olha só. Nós temos aqui um gráfico PV de um gás que vai sair do estado inicial I e vai para o estado final F. Porém, olha que legal. Eu estou te dando duas opções de transformações gasosas pra levar esse gás de I pra F. Ele pode ir pela transformação A, que é uma transformação desconhecida, tá? Ou ele pode ir pela transformação B. O que eu quero fazer, na verdade, é comparar ΔU, trabalho e calor nessas duas transformações. Legal? Vamos por partes. Primeiro, você saberia me dizer, assim, do estado I para o estado F? Independente se é pelo caminho A ou pelo caminho B, se tem mudança de energia interna? Se você ficou na dúvida pra responder essa pergunta, é só você pensar o seguinte, ó. Pra ter mudança de energia interna, tem que ter mudança de temperatura. temperatura. Você sabe que no gráfico PV, no gráfico PV, a temperatura, ela se encontra, ela está associada àquelas isotermas, lembra? As isotermas estão vinculadas à temperatura. Então, olha só, eu vou traçar uma isoterma aqui de referência, tá? Você lembra que a isoterma tem sempre essa cara, né? São as hipérboles. Olha lá. E você sabe também que quanto mais afastado do eixo, maior é a temperatura ao longo daquela hipérbole, ao longo daquela isoterma. Conclusão, com certeza, o estado final F tem uma temperatura maior do que o estado inicial I. Por quê? Porque o estado F pertence a uma isoterma mais afastada do que o estado I. Então, independente se é por A ou por B, vai ter mudança de temperatura. Até, ó, vou colocar aqui como exemplo, sei lá, imagine que essa isoterma aqui é uma isoterma de 300 Kelvin, essa daqui é uma isoterma de 600 Kelvin. Então, independente se ele foi pelo caminho A ou B, a temperatura do gás mudou de 300 para 600, de 300 para 600. Teve mudança de temperatura? Teve. Teve mudança de energia interna? Teve. E um detalhe, essa mudança de energia interna é a mesma. Por que ela é a mesma? Porque vale lembrar, a energia interna é dada como sendo 3 meios de NRT. Vimos isso lá no vídeo de teoria cinética dos gases. Como ela é 3 meios de NRT, a mudança dela só depende da mudança de temperatura. Como era o mesmo gás, o mesmo nulo de mols, mudar a temperatura o mesmo tanto é mudar a energia interna o mesmo tanto. Então, o ΔU é o mesmo, tanto em A quanto em B, mesma mudança de energia interna. Tá, mas vem cá, ter o mesmo ΔU significa dizer que é o mesmo trabalho? Aí não. porque lembrando, o trabalho é dado pela área do gráfico, não é isso? Nos dois casos, A e B, você está vendo o volume aumentou. O trabalho é realizado, mas observe que em A o trabalho é maior. Por que o trabalho em A é maior? Porque quando você olha para a área embaixo do A, você está vendo que a área embaixo do A é maior do que a área embaixo do B. A área embaixo do A seria toda essa área aqui. Toda essa área aqui. A área embaixo do B seria só essa área aqui. Lembrando que essa área é medida até o eixo X. Então, você está vendo claramente que como o gráfico A está mais lá em cima, ele tem mais trabalho, a área dele é maior. Por quê? Porque apesar de expandirem o mesmo tanto, A expande com pressões maiores. Significa dizer que o gás expande fazendo mais força. e expandir fazendo mais força resulta em maior gasto energético. Então, o trabalho do A é maior do que o trabalho do B. Então, deixa eu até te dar uma dica aqui. Para você responder isso daqui, você teve que olhar a mudança de temperatura. Para você responder isso daqui, você teve que olhar a área. Ok? Tales, e o calor? Como é que eu respondo? Então, para o calor agora, você tem que pensar. Olha só. De A para B, do estado inicial para o final, independente se foi para o A ou para o B, a mudança de energia interna é a mesma, não é isso? É o mesmo saldo. Tudo bem? Porém, você sabe que em A, o trabalho realizado é maior. Olha que legal. O gás aumentou a sua temperatura. Primeira coisa estranha. O gás aumentou a sua temperatura, aumentou a sua energia interna. realizando o trabalho. Tem como isso? Tem. Nós vimos isso lá na isobárica, né? Na isobárica acontecia isso. Não tem o menor problema o gás esquentar realizando o trabalho. Mas, Tales, você falou que realizar trabalho perde energia. Eu sei. Mas, se ele ganhar muito mais no calor, se ele ganhar muito mais no calor, não tem problema ele perder um pouquinho no trabalho. Ele vai esquentar, não é mesmo? Então, pronto. Então, assim, ó. Tanto em A quanto em B, o gás esquenta. Não é isso? O gás esquenta. Realizando o trabalho? Realizando o trabalho. Porque é expansão. O volume aumenta, né? Tem problema? Não. É só ele ganhar muito mais no calor do que o que ele perdeu no trabalho. Só que aí é que vem o lance. Na transformação A, ele não perdeu muito no trabalho? Se ele perdeu muito no trabalho, para conseguir ter o mesmo saldo, ele vai ter que ser o cara que vai ganhar também muito no calor. Ou seja, o trabalho do ar foi maior, então o calor do ar também tem que ser maior. Porque se o calor for maior, com o trabalho maior, o saldo pode ser o mesmo. Entende essa ideia aqui? Se não entende, deixa eu fazer uma analogia com conta no banco, tá? Imagina que você tem um determinado saldo lá no final do mês. Você tem um determinado saldo, o seu dinheiro aumentou um pouquinho lá no final do mês, tá? E você ganhou pouco ao longo do mês. Você ganhou pouco, então para ter aquele saldo, você teve que gastar pouco também. Se uma outra pessoa tiver o mesmo saldo, ganhando muito, você concorda comigo que para ter o mesmo saldo, se ela ganha muito, ela teve que gastar muito? É essa a ideia. Em A e em B, o saldo é o mesmo. Por quê? Porque o saldo é a mudança de energia interna. Só que em A, ele não realizou mais trabalho, porque a área é maior? Ele não gastou mais energia para expandir? Então ele teve que ganhar mais no calor para conseguir ter o mesmo saldo. O trabalho do A é maior e o calor do A também é maior. Beleza? Esse é o tipo de exercício que aparece nos vestibulares e muita gente erra, fica meio desorientado com esse negócio, tá? Então aqui eu te dei a dica de como pensar para resolver um exercício desse. Vamos seguir agora para uma próxima transformação gasosa. A próxima transformação, essa é uma novidade. Transformação adiabática. Repare, essa não é uma transformação ISO. Ou seja, nela, pressão, volume, temperatura, tudo vai mudar. A transformação adiabática, ela tem um detalhe energético. Transformação adiabática é aquela transformação que não a troca de calor. Ou seja, o gás não ganha nem perde energia por calor. Mas Thales, como é que eu faço uma transformação adiabática? Você tem duas opções. Ou você confina um gás num recipiente cujas paredes são adiabáticas. E o que são paredes adiabáticas? Paredes perfeitamente isolantes que não permitem trocas de calor com o lado de fora. Ou então, você faz a transformação rápida. Quando você faz a transformação rápida, não dá tempo do gás interagir com a vizinhança e trocar calor com ele. Você viu que na transformação isotérmica tinha que ser lento para que o gás pudesse ir trocando calor com o lado de fora, compensando o trabalho. Aqui não. Se for rápido, não tem troca de calor. Então, na hora da prova, falou que a transformação é rápida, possivelmente será uma questão de transformação adiabática. Veja bem, imagine que eu tenha, por exemplo, aqui um recipiente, paredes adiabáticas, e eu vou lá e, ó, comprimo esse recipiente, esse gás ali, tá? Quando eu comprimo, vamos pensar, tem troca de calor? Não. Não porque as paredes são isolantes. Mas tem trabalho? Tem. Porque se eu comprimir, o volume diminuiu. E você já sabe que quando o volume diminui, o trabalho é trabalho sofrido. Então, o gás sofre trabalho. Ao sofrer trabalho, coloquei a setinha ali, ó, o gás está ganhando energia. Então, o gás ganhou energia e não há troca de calor. Olha como é que fica a primeira lei do termo dinâmica. ΔU é igual a Q menos W. O calor vale zero, então, ΔU é igual a menos W. O que significa isso? Significa o óbvio. Veja bem. Menos W. Se o W, no caso aqui, por exemplo, o gás sofreu trabalho, né? Se o gás sofre trabalho, o W é negativo, né? Se o W é negativo, menos menos, vai dar um ΔU positivo. Mas isso é óbvio, né? O gás, ele ganhou energia. E se ele ganha energia, ele esquenta. Conclusão importante. Todas as vezes que você comprime um gás rapidamente, ele esquenta. porque ele ganha energia no trabalho e como não há calor, ele ganhou energia. Por outro lado, eu não fiz o desenho aqui não, mas se o gás estivesse expandindo rapidamente, se ele expandisse rapidamente, não teria calor, é adiabático, não tem troca de calor. Mas como ele expandiu, tem trabalho, trabalho realizado. Realizar trabalho perde energia. Repare, o trabalho seria positivo, né? Porque ele é realizado. Menos o trabalho que é mais, menos mais, dá menos, né? Ou seja, o ΔU seria negativo, o gás iria esfriar. Mas é óbvio, ao realizar trabalho, ele perde energia. Como não tem calor, ele esfria. Então, quando um gás expande rapidamente, ele esfria. Quando ele é comprimido rapidamente, ele esquenta. Importantíssimo, você anote isso aí no seu caderno. E vou te dar exemplos disso, tá? Numa bomba de encher pneu. Numa bomba de encher pneu, você comprime um gás ali rapidamente para injetá-lo dentro do pneu. Ao comprimi-lo rapidamente, ele passa por uma compressão adiabática. Ele esquenta. Ó, um outro caso de expansão adiabática, legal. Num desodorante. Num desodorante, quando você dá uma xeringada nele lá, No suvaco lá, você vê que ele fica gelado, né? Por quê? Porque é um processo adiabático. O gás que está confinado ali dentro, na hora que você aperta, ele sai rapidamente. Ao sair, ele expande, ele empurra o ar que está aqui do lado de fora. Ele realiza trabalho. Ele perde energia. Como é rápido, não há troca de calor. E o gás acaba esfriando. Porque em toda expansão rápida, ele esfria. Porque ele gasta energia realizando o trabalho. É a mesma ideia também quando você faz o que eu chamo de sopro com biquinho. Sopro com biquinho, já fez? Assim, ó. No sopro com biquinho, assim como o do desodorante, você acaba esfriando o ar. Por quê? Porque ao fazer o biquinho, ele sai rapidamente. E ao sair rapidamente, ele expande e acaba esfriando. É um caso também de expansão rápida, sopro com biquinho. Agora, quando você faz assim, ó. Isso é bafo. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com esse vídeo. É bafo. Quando você faz assim, o ar, ele sai quente porque o processo já não é mais adiabático. Agora, ele sai próximo da sua temperatura corporal mesmo. Abrindo muito a boca, não é um processo muito rápido. Pegou a ideia aí? Agora, como é que fica o gráfico da transformação adiabática? Então, vou te mostrar aqui, ó. Peguei o gráfico PV, é ele que nos interessa. E em verde aqui, olha só, eu representei duas isotermas. Você sabe que ao longo da linha verde, a temperatura é a mesma. E quanto mais afastada for a linha, maior é a temperatura ao longo daquela linha. Tipo assim, se isso daqui é uma isoterma de 300 Kelvin, aqui poderia ser uma isoterma de 600 Kelvin. Tudo bem? Imagine que um gás, olha só que legal, um gás esteja aqui no estado inicial. Se ele estiver no estado inicial e for para o estado final, tá? Na verdade, deixa eu chamar de A e B, melhor. Se ele for do estado A para o estado B, porque depois eu vou pegar o contrário. Se ele for do estado A para o estado B, do estado A para o estado B, nós temos representado aqui uma expansão adiabática. Vamos ver se faz sentido? Olha só, primeiro. Numa expansão adiabática, expansão rápida, o gás tem que expandir, não é isso? Então, olha só, o volume tem que aumentar, tudo bem? E o volume aumentou de A para B. Só que você sabe também que quando o gás expande rapidamente, ele esfria, né? Ele esfria porque ele gasta energia realizando trabalho. Se ele esfria, ele tem que pular para uma isoterma mais próxima. É o que aconteceu aqui, ó. Ele expandiu, ele foi para o direito, o volume aumentou, só que ele pulou para uma isoterma mais próxima, ele esfriou, de 600 para 300 Kelvin, por exemplo. Esse é o gráfico da transformação adiabática, de uma expansão adiabática. E repare, além dele esfriar, a pressão caiu, né? Lembra que eu falei que era uma transformação isonada? O volume muda, a temperatura muda, a pressão também muda. Esse é o gráfico da transformação adiabática. O gráfico da transformação adiabática lembra muito o gráfico da transformação isotérmica, tá? E frequentemente você confunde isso nos exercícios. Por isso que a questão tem que te falar, ó, isso é uma isotérmica, ó, e esse gráfico é uma adiabática, porque parece. O gráfico da adiabática lembra da isotérmica, porém ele é mais em pesão, ele é mais acentuado. Ele é mais acentuado porque ele liga, na verdade, duas isotermas. Tranquilo? Tales, e se for o contrário? Se for uma compressão adiabática? Olha, se for uma compressão adiabática, o volume diminui e você já viu aqui, ó, o gás sofre trabalho. Sofrendo trabalho, ele esquenta. Então por isso que o volume diminui e ele pula para uma isoterma mais afastada, porque ele esquenta. Pressão aumenta, né? Por isso que a gente usa lá na bomba de encher pneu. É para você aumentar a pressão bruscamente e conseguir jogar esse ar dentro do pneu. Beleza? Então tá aí o gráfico da transformação adiabática. Vamos agora para a última transformação desse vídeo. Finalmente chegamos ao final do nosso vídeo. Agora nós vamos falar da transformação cíclica. É legal que você entenda as propriedades dela, porque na sequência conversaremos sobre máquinas térmicas, que tem tudo a ver com transformações gasosas cíclicas. Veja bem, eu coloquei aqui um gráfico PV de uma transformação cíclica. De um gás que sai do estado A, vai para B, do B para o C, do C para o D, do D, e volta para o A. E aí eu quero analisar o comportamento, assim, de variação da energia interna, trabalho e calor ao longo dessa transformação. Vamos analisar isso aqui. Vamos por partes, olha só. Primeiro, vamos pegar a variação da energia interna, para a gente entender isso. Variação da energia interna, você sabe, está vinculada à mudança de temperatura, não é isso? Para ter mudança de energia interna, tem que ter mudança de temperatura. Você que tem facilidade para enxergar aquelas isotermas, você aqui agora consegue com maior facilidade entender o que vai acontecer em cada problema. Vem comigo. Olha só. Quando o gás, ele vai de A para B. De A para B, o que aconteceu com a temperatura dele? Ora, claramente você está vendo que existia uma hipérbole aqui assim, que o ponto A pertencia e o ponto B pertence a uma isoterma mais afastada, não é isso? O B pertence a uma isoterma mais afastada. logo a temperatura do B tem que ser maior. Se de A para B a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Então o delta U da mudança de energia interna no processo AB vai ser positivo. Aí, Thales, eu não entendi esse negócio de olhar para a isoterma assim, para entender que ela afastou. Eu acho mais prático, mas se você quer uma outra opção, vou te dar uma outra opção. Você pode olhar também, olha só, pela equação geral dos gases ideais. PV igual a NRT. De A para B não é um processo isovolumétrico? Se é isovolumétrico e o NR permanece constante, se a pressão aumenta do jeito que ela aumentou, a pressão aumenta, a temperatura aumenta, são proporcionais na isovolumétrica. Então pronto, a temperatura do gás vai aumentar, a energia interna dele vai aumentar, o delta U é positivo. Aproveitando, olha só, e se fosse o contrário, que é o CD? No processo CD, a temperatura diminui, então a temperatura diminui porque a pressão diminui. É um processo isovolumétrico também. Ou então você pensa que ele saiu de uma hipérbole mais afastada e veio para uma hipérbole mais próxima, né? Hipérbole mais próxima tem temperatura menor. Então olha para cá, no processo CD, o delta U é negativo. O delta U é negativo porque a temperatura diminuiu. Processo BC. No processo BC, nós temos uma isobárica, né? A temperatura aumenta. Por quê? Porque olha aqui, ele veio para uma isoterma mais afastada, né? Ele veio para uma isoterma mais afastada. Tales, não gostei. Faz de outro jeito? Faço. A pressão é a mesma, né? A pressão é a mesma, mas como o volume diminuiu, a temperatura tem... Perdão. Como o volume aumentou, a temperatura tem que aumentar. Então de B para C, temperatura aumenta, a energia interna aumenta. De B para C, o delta U é positivo. Se for o contrário, de D para A, aí o processo contrário, né? A temperatura diminui. Temperatura diminui por quê? Porque o volume diminuiu em uma pressão constante, né? Então, de D para A, delta U negativo. Então eu já achei o delta U em cada transformação. Agora vem cá, e se a gente fosse olhar o ciclo como um todo? Se você for olhar o ciclo como um todo, bom, aí o detalhe é o seguinte, nós saímos do estado A e voltamos para o estado A, né? Então a temperatura inicial é a mesma da final. Então no ciclo como um todo não há mudança de temperatura. Logo, não há mudança de energia interna. Porque energia interna só depende da temperatura. Então num ciclo, o delta U total é zero. Sempre zero. Isso é questão de prova. Sempre num ciclo, o delta U total é zero. Por quê? Porque é um ciclo. Porque o gás retorna à sua temperatura inicial, ao seu estado inicial. Então, pois bem, a nossa primeira coluna aqui já foi feita, né? A coluna do delta U. É só você olhar o que aconteceu com a temperatura. Vamos para a segunda coluna? A segunda coluna é a coluna do trabalho. Vamos entender ela aqui. Você sabe que a palavra mágica do trabalho é variação de volume, não é isso? Vamos lá? Transformação AB. Na transformação AB não tem variação de volume, né? O volume está constante, é isovolumétrico. Então o trabalho é zero. De B para C. De B para C o volume aumenta, né? Se o volume aumenta é trabalho realizado pelo gás. O gás empurra o êmbolo e, portanto, ele expande, né? Realizando o trabalho. Trabalho positivo. Perde energia, vale lembrar, né? De C para D, uma outra é isovolumétrica. Trabalho é zero. De D para A, volume diminui. Trabalho negativo. Trabalho sofrido, porém ganha energia. Tá, e se eu fosse olhar o ciclo como um todo? Aí muitos alunos acabam pensando que no ciclo como um todo o trabalho total é zero. Mas é aí que você foi enganado. Olha só. O trabalho não é a área do gráfico? Tanto é que no processo A, B e no processo C, D não tem área embaixo do gráfico, né? Porque o gráfico é vertical. Mas quando eu olho para o processo B, C, veja bem, vou marcar aqui para você, ó. No processo B, C, essa área aqui, ó, representa o trabalho do processo B, C. Lembrando que a área do gráfico é sempre do gráfico até o eixo X, né? Então, toda essa área verde que eu coloquei é o trabalho do BC, trabalho positivo. O que seria o trabalho do DA? Então, o trabalho do DA é a área embaixo do DA. Vou colocar aqui assim, ó. É a área embaixo do DA. Claramente, você está vendo que a área embaixo do DA ela é menor do que a área embaixo do AB, né? Se embaixo do DA a área é menor, significa dizer que o trabalho é menor. Então, nesse ciclo, o trabalho positivo do BC ele é maior do que o trabalho negativo do DA. Se o positivo ganha do negativo, o total é, portanto, positivo. Esse gás, ao longo desse ciclo, ele realizou mais trabalho do que sofreu. Ele realiza mais trabalho do que sofre. A expansão dele tem uma área maior do que a compressão. Aproveita aqui ainda para duas dicas, tá? Se a questão pedisse para você calcular esse trabalho total. Para calcular o trabalho total, você deveria calcular cada área e fazer o somatório dela, levando em consideração o sinal. Mas existe um caminho mais fácil. No final das contas, entenda o que você iria fazer. Você iria calcular essa área e subtrair essa área, né? Só que quando você calcula essa e subtrai essa, e por que subtrair? Porque ela é negativa, né? O trabalho dela é negativo. O que você encontra é a área interna do ciclo. Então, a área interna do ciclo me dá o trabalho total. Se a questão pediu o trabalho total, é só você ir lá e, puf, calcular a área interna do ciclo. Não é a área embaixo de cada um, tá? A área embaixo de cada um é o trabalho daquela transformação. Mas o total é a área interna do ciclo. E vou te dar mais uma dica. Todas as vezes que o ciclo for horário, que foi o que aconteceu aqui, o trabalho total vai ser... Opa, aqui escrevi errado, perdão. O trabalho total... Não é o ΔU, não. O ΔU é zero. Todas as vezes que você tiver um ciclo horário, o trabalho total vai ser positivo, que foi o que aconteceu. Todas as vezes que você tiver um ciclo anti-horário, aí o trabalho total seria negativo. Aí o gasto sofreria mais do que realizaria, né? Se você inverter o ciclo aqui, essa área maior agora é de trabalho negativo, né? Então o total seria negativo, beleza? Então isso daqui é uma dica legal também, você olhando para o sentido do ciclo, você sabe se ele é um trabalho positivo ou um trabalho negativo, um trabalho total, beleza? Vamos para a última coluninha aqui para a gente encerrar esse vídeo? Agora a coluninha do calor. A coluninha do calor é aquela coluninha que a gente tem que pensar. Veja bem. O que nós sabemos até agora da transformação AB? Olha para cá. Nós sabemos que na transformação AB a temperatura aumentou, então a energia interna aumentou. E nós sabemos que não há trabalho. Aí eu te pergunto, se não tem trabalho, como que a energia interna do gás pode aumentar? Você que já domina a primeira lei da termodinâmica sabe que para a energia interna aumentar sem trabalho, só pode ter sido por calor. Então na transformação AB, o gás absorveu calor. O gás absorveu calor, vou representar assim, porque é isso que justifica a mudança de energia interna. Está claro? Na transformação BC, Na transformação BC, o que nós sabemos até agora? Nós sabemos que a temperatura aumentou, então a energia interna aumentou, só que o gás realizou o trabalho. Mas espera aí, se o gás realiza trabalho, realizar trabalho, porque ele expandiu, não perde energia? Perde. tem como o gás perdendo energia no trabalho esquentar? Tem. Perder no trabalho é uma coisa, se eu quero que ele esquente, ele tem que ganhar muito mais do que o que ele perdeu, é uma questão de saldo. Então, o muito mais que ele perdeu está aqui no calor. O calor tem que ser absorvido, e maior do que o trabalho, para justificar o aumento de energia interna. Então, no processo BC, o gás absorve calor também. Thales, mas absorve calor de onde? Nós chamaremos no próximo vídeo, esse local que fornece calor ao gás, de fonte quente. Você vai ver isso no próximo vídeo. Mas vamos seguir aqui. Transformação CD. Na transformação CD, você sabe que a temperatura do gás diminuiu, então o ΔU é negativo, e não tem trabalho. Se o ΔU é negativo e não tem trabalho, como é que ele pode perder energia interna se não tem trabalho? Perdendo calor, né? Então, só pode ter sido no calor. Então, aqui ele cede calor para algo que nós vamos chamar de fonte fria. Então, ele cede calor ali. Na transformação DA. Na transformação DA, veja bem, nós sabemos que a temperatura diminui, o ΔU é negativo. Nós sabemos que o gás está sofrendo trabalho, e sofrer trabalho é trabalho sofrido, trabalho negativo, né? Ele ganhou energia, beleza? Uai, mas que estranho. Como é que o gás pode ganhar energia no trabalho, sofrendo trabalho? Esfriar. Faz sentido? Faz. Ele pode ganhar no trabalho. Se ele perder muito mais no calor, ele vai esfriar. Então, o calor aqui é cedido. O calor é cedido e maior do que o trabalho, beleza? Então, pronto. Você entendeu que em algumas etapas ele absorveu calor, em outras etapas ele cedeu calor ao longo desse ciclo. Legal? Está faltando só aqui agora, o calor total do ciclo, né? Aí agora é fácil. O gás não tem que ficar no zero a zero? Se o gás tem que ficar no zero a zero, porque é um ciclo, né? Se o gás tem que ficar no zero a zero, o saldo de trabalho não é realizado? Então existe um saldo de trabalho realizado. Mas peraí, realizar trabalho não perde energia? Se ele perde energia no trabalho, como é que ele fica no zero a zero? Se ele ganhar no calor, né? Então o saldo de calor tem que ser de ganho, tem que ser calor positivo. Ou seja, o que ele ganha no calor tem que ser maior do que o que ele cede, nesse caso, para justificar o fato dele realizando o trabalho, ter um ΔU igual a zero, porque é um ciclo. Beleza? Então pronto, essa é a análise da transformação cíclica. Nós faremos essa análise novamente no próximo vídeo, e aí eu vou te dar uma aplicação disso, que são as famosas máquinas térmicas. Te encontro lá. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.